Mas é aquilo, pô, tem um bom pau, a menina gostou, já não é a primeira, já é a terceira aqui na América. Fiz a tríplice coroa há pouco tempo, de anal, oral e vaginal, no caso. Tipo, tô tranquilo, papo reto. Enquanto eu estiver fazendo a tríplice coroa, tá tranquilo.